Você que gosta de um bom chorinho, presta atenção nessa notícia. De hoje até domingo, está ocorrendo o Encontro Internacional de Choro. O festival marca o ano de comemoração dos 20 anos da Escola de Choro Rafael Rabelo. E é pra lá que a gente vai agora saber mais informações com a repórter Erika Blaney. Oi Erika, boa noite pra você. Quais são as atrações previstas pra esse encontro? Olá Juliana, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, estamos aqui no Clube do Choro curtindo um som bem gostoso. A chuva não está atrapalhando ainda muito não, porque o clima está muito legal por aqui. Eu estou com o coordenador da Escola Rafael Rabelo, que é aqui do Clube do Choro. Boa noite, Pablo. Os alunos e os professores estão ali tocando, só aquecendo ainda. É, exatamente. A gente pegou agora esse momento de interação entre os professores e os alunos. Que a gente está chamando de prática de conjunto. Todas as noites a gente vai ter esse momento de 6 às 8 da noite, que é o momento que precede o show, né? Porque a partir das 9 começam a programação de shows da noite. Então hoje a gente tem o Fagner. Amanhã a gente vai ter o Henrique Neto e o Gileno. Na quinta-feira a gente tem o Carlos Malta. Na sexta-feira a gente tem o Nicolá Crassi. Aí depois a programação sai de dentro do palco do Clube do Choro e vai pra uma estrutura bem grande que está sendo montada aqui ao lado. Que são onde vão acontecer as apresentações do fim de semana. No sábado e no domingo a gente tem diversas atrações ao longo do dia inteiro. Começando mais cedo, começando com a apresentação dos alunos, né? Então, vocês estão ouvindo esse som gostoso que está acontecendo aí, gente? Isso aí está aberto para a comunidade. Quem quiser vir conhecer um pouco desse trabalho aqui, esse é um horário legal. Porque é uma parte que está aberta para o público, né? Então é um momento que a sociedade pode interagir com esse projeto maravilhoso. Agora, a programação completa no site hoje, só ressaltando aí, tem Fagner. Tem Fagner hoje. Agora, se quiser saber de todos os detalhes a respeito das aulas, entra no site do Clube do Choro. www.clubedochoro.com E lá você tem uma aba do Festival Eixo. E lá você tem todos os detalhes, né? Mas eu posso falar um pouquinho da dinâmica que está acontecendo aqui. Mesmo porque na dinâmica é incluso não apenas as apresentações, como também cursos, né? Exatamente. Os alunos que estão inscritos no curso, eles chegam de manhã e eles têm aula de instrumento. Vieram grandes nomes, como o Henrique Cazes, do Cavaquinho, Robertinho Silva, na percussão, Marcelo Calde, na sanfona, Nicolá Crassi, no violino, Marco Pereira e Rogério Caetano, nos seis cordas e nos sete cordas, enfim. Todos os nossos ídolos estão aqui para a gente conviver nesse clima amigável, né? Que a gente está sentindo aqui. E também enriquecer um pouco a nossa cultura, né? Esse conhecimento vindo para Brasília é muito importante para a gente. Uma comemoração, inclusive, dos 59 anos também, né? O presente de vocês? Para mim é o maior presente que Brasília já recebeu. Porque eu sou brasiliense, eu trabalho com a música brasileira já tem muitos anos. E a gente estava carente de um festival com essa característica, né? Que é a música brasileira que comanda tudo, né? Então, acho que a gente traz cultura para as pessoas e valoriza o que é nosso, né? Vamos deixar um convite bem rapidinho para o pessoal aí de casa curtir essa noite aqui com a gente? Então, vamos embora, gente. Aqui o eixo, primeiro encontro internacional do Chorinho. E aqui a gente tem programação a partir de hoje até domingo com shows. À noite você tem essa roda aqui que vai começar amanhã às 18 horas e vai até às 20 horas. Todo mundo convidado. Vem curtir um pouquinho do Chorinho. Vem curtir um pouco da cultura brasileira. Certo. Muito obrigada, Pablo. Boa noite, Juliana. Eu vou ficar por aqui mais um pouquinho, hein? Até mais. Até mais, Erika. Boa noite para vocês. E ainda falando de música, o que para algumas pessoas ficou no passado, para outras faz parte do presente e do futuro da música. Estamos falando do vinil ou os discos conhecidos como bolachões. São muitos os apaixonados que se reúnem para apreciar o som diferenciado que sai com a ajuda da agulha. O deslizar da agulha no disco de vinil era algo que a pequena Kaila desconhecia. Quando você quer ouvir música, como é que você faz? Você ouve no celular? Como é que é? No celular. Você já ouviu música aqui? Não. Já para o João, que coleciona o que ele considera como uma obra de arte, é um ato maior do que apenas ouvir música. Você ouvir música em streaming, Spotify e etc. não substitui a experiência de você pegar um álbum, parar o seu tempo nesse mundo hoje tão corrido, para ouvir, prestar atenção e consumir a obra de arte. Ou seja, a fotografia, o encarte, a letra, a poesia. Ou seja, o vinil conclama várias artes em uma só. O interesse em compra, em ouvir, em degustar o vinil só aumenta todos os anos. E se é para degustar notas, o Alex afirma que o som produzido pelo vinil é, sim, diferente. Algo que nem mesmo a alta tecnologia é capaz de reproduzir. Principalmente na questão do grave. O grave no vinil, ele consegue chegar de uma forma que o digital não chega. Então, aí é um diferencial bem interessante, principalmente para tocar, sim. O som também encanta este médico. Ele sai de casa em busca de relíquias guardadas pelos bolachões. O vinil ainda conserva aquela característica primária do disco, da confecção. Eu acho muito legal. Não é tão... o som não é tão compactado quando compacta o disco, então ele traz muita coisa original. Carolina é outra, encantada pelo vinil. Ela faz questão de passar para o Ernesto a história e o valor dos bolachões. Eu e o pai dele, a gente sempre gostou bastante de rock, né? Sempre fomos a show de rock e tudo. E lá em casa tem uma vitrola. Então, desde cedo ele pergunta o que é, né? Que as crianças hoje normalmente não conhecem o que é vitrola e o que é vinil. Então, ele vem disso desde cedo mesmo. E os Beatles é a grande paixão dele. São muitos os apaixonados pelos vinil, algo que para alguns faz parte do passado. Mas que para muitos, esse é o passado que volta para o presente e já está de olho no futuro da música. Voltou-se a fabricar vinil no Brasil. Não só no Brasil, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas no Brasil. As novas bandas que estão estourando estão todas lançando em vinil. E mesmo artistas consagrados. Chico Buarque lançou o último disco dele em vinil. Gilberto Gil lançou o último disco dele em vinil. E por aí vai. Elza Soares, com 80 e tantos anos, lançou e é um sucesso de venda o disco dela em vinil. Então, assim, a modernidade é o vinil. Parece uma coisa meio paradoxal, mas é a verdade. A modernidade é o vinil. Muita nostalgia. E a seguir, falso estudante é preso na Embaixada dos Estados Unidos. O Zubante Cidade volta daqui a pouco.